A Amazônia teve 33.116 focos de incêndio em agosto de 2022, segundo dados do INPE. O número é o maior registrado no mês nos últimos 12 anos e mais do que o quádruplo do registrado para o período em 2011, que foi de 8.002 focos, o menor da média histórica calculada a partir de 1998. O registro está acima da média histórica para agosto, de 26.099 focos de queimadas. Além disso, é o mais alto registrado em qualquer um dos meses nos últimos 5 anos, desde setembro de 2017, quando foram identificados 36.569 focos. A devastação do bioma acumula outros recordes neste ano, como o de desmatamento. Entre agosto do ano passado e julho deste ano, 8.590 km² da Amazônia foram derrubados. Um relatório do BAP, Biomas, mostrou que o desmatamento no Brasil cresceu 20,1% em 2021, atingindo 16.500 km² em todos os biomas. Na Amazônia, a estimativa é que sejam derrubadas 18 árvores por segundo, e apenas 27% das áreas desmatadas são alvos de alguma fiscalização. Débora Ramos para o Boletim 90 segundos da TBO.